Vírus derrete os computadores do mundo inteiro. Você paga 246 reais por mês. 70% da população, incluindo você, descobre que é extraterrestre. 246 reais. Golfinhos e formigas se unem para dominar o mundo. 246 reais. Nenhum centavo a mais. Aconteça o que acontecer. As prestações do Ford Car, o melhor popular do Brasil, não sobem. 246 reais. Nós fizemos uma revolução com o poder de integrar pessoas. O Zaz se uniu a outros líderes da internet na Europa e América Latina para criar Terra. Um mega portal mundial que nasce com mais de 800 mil clientes. Tudo o que você quer, tudo o que você sente, tudo do jeito que você entende. Terra. A internet mais sua do que nunca. A adolescência é engraçada. Meu filho muda de comportamento como troca de roupa. Por isso, meu homo-multiação, eu não troco. Rende como nenhum outro, é imbatível para tirar manchas. Em cada roupa é uma mancha diferente. Em cada bolso, uma surpresa. E foi assim que outro dia eu descobri que ele não é mais o meu menino. Já comecei a imaginar o dia que ele vai sair de casa. Eu não achei nada engraçado. Mas o meu marido... Você ri? Ele disse que é porque o nosso filho está se cuidando. Tudo bem, ele cresceu. Mas para mim vai ser sempre o meu menino. O melhor da vida é poder contar com alguém e com tudo o que ela tem de melhor. O homo-multiação. Você pode contar com ele sempre. O nosso país é o lugar dos grandes encontros. O encontro das águas. Do sol com a pele. O seu encontro com a natureza. O encontro das crenças. Do verde com o amarelo. O encontro da experiência internacional com a tradição brasileira. Banco Real e ABN Amroal Bank. Construindo um banco cada vez melhor para você. Banco Real e ABN Amroal Bank. Banco Real e ABN Amroal Bank. Banco Real e ABN Amroal Bank. O Ministério da Saúde adverte. Crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. A Universidade Paulista Unip informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Severeiro. E atenção! Dois novos campos. Marginal Pinheiros ao lado da cidade universitária. O que você faria por uma fortuna em ouro? O que você faria por uma fortuna em ouro? George Clooney e Mark Wahlberg em Três Reis, nos cinemas. Neste sábado, essa turma é uma zorra. Sassu Dumont não. O senhor está agradecendo que sassu Dumont. Princesinha Aélia, Reptélia, Avoada. E a zorra vai ser maior ainda com a chegada desses novos alunos. Que agradecer o senhor por ter aceitado a minha matrícula na sua escola. Neste sábado, depois de Terra Nostra, zorra total. O Zaz cresceu e virou o Megaportal Terra. A Peugeot está trazendo para o Brasil toda a sua bagagem. Quem sempre inovou lá fora? Agora vai inovar aqui. Peugeot 2000. Fábrica no Brasil. Viemos para ficar. A Previdência dos Funcionários Públicos é diferente do INSS, que é a Previdência dos Trabalhadores da Iniciativa Privada. O funcionalismo tem regras especiais. Por exemplo, os funcionários se aposentam com o último salário integral. Para uma Previdência mais equilibrada, é preciso reduzir a diferença entre as duas. O ideal é uma Previdência igual para todo mundo. Trabalhador, para garantir o seu futuro, a Previdência precisa fazer parte da sua vida. Get me out of this bottle. You'll be my master forever. Ingris, que novo. It is my only language master. Como é que abre? Open. Don't pull, push. Push? Yes, push. Si, si, ei, ei. Matricule-se em sua cidade. A Interligue 23 já está operando. Para interurbanos nacionais, você disca primeiro 023. Para ligações internacionais, você disca 0023. Esses são os prefícios para você usar a Interligue 23. Uma empresa nova e moderna que ouve respeito a você. Experimente o 23. Depois ligue para a gente e conte o que você achou. Sua opinião é fundamental. Interligue 23. Um jeito novo de fazer telecomunicações. A interligue. Os prestemos. Na hora de investir, alguns preferem o caminho da segurança. Outros, o da rentabilidade. Nos fundos Bradesco de investimento, rentabilidade e segurança caminham juntas. A rentabilidade que você procura com a segurança que você conhece. Fundos Bradesco de investimento. Fácil para você. Inteligente para o seu dinheiro. Como veterinário, a minha maior satisfação é ver os meus cães saudáveis. E a saúde deles, eu posso ver neste pelo brilhante. Sabe o que está por trás de toda esta saúde? O melhor alimento. Pedigree ComforteVille. Uma combinação exclusiva de multinutrientes que oferecida em todas as refeições deixa seu cão muito mais saudável. Tão saudável por dentro que você pode ver por fora. Pedigree ComforteVille. Saúde que você vê em até oito semanas. Por que um publicitário precisa assinar o All? Porque só no All ele pode encontrar nos arquivos da Folha as entrevistas que ele deu. Porque pode procurar nos amigos virtuais uma pessoa tão inteligente quanto ele. Porque pode descobrir no Miner quantas vezes o seu nome aparece na internet. Porque só no All ele pode criar uma sala de bate-papo e conversar com ele mesmo sobre o que ele fez. O maior e melhor conteúdo da internet. Futebol 2000. Torneio Rio-São Paulo. O Peixe jogando tudo em busca da classificação. Flamengo e Santos ao vivo neste sábado. 15 para as 4 da tarde. Futebol 2000. A Muralha. Lagoa Serena foi arrasada pelo ataque dos índios. Vamos trabalhar, Dom Brás. Temos muito o que fazer. E na Vila de São Paulo, Dom Guilherme descobre que seu grande amor está entre a vida e a morte. Eu preciso falar com a Dona Ana antes que ela morra. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, a Muralha. O McDonald's apresenta duas novas pedidas geladinhas. O McMix, que você já conhece. Agora com mini conflitos de chocolate. E McMix, com biscoito crocante de chocolate e coco. Que você ainda não conhece. McMix, com duas novas coberturas. Duas novas delícias. A qualquer hora. No McDonald's. Enquanto Cláudio e Fernando compram, vamos ver por que o Carrefour tem sempre o menor preço. O Carrefour compra grandes volumes, por isso vende por menos. Aproveite neste sábado e domingo. Mini System Aiva, com 2.400 watts de potência e capacidade para 3 CDs, por 689. Bermuda, fio tinto, xadrez, tamanhos BMG e GG, por apenas R$ 6,90 cada. Só no Carrefour. Carrefour, sempre o menor preço. E essas são as salas temáticas da Nova União Cultural. Uma para cada estado americano. Os alunos estudam como se estivessem lá. Essa é de Nova York. Precisa ver como eles aprendem rápido. Nova União Cultural. Sala temáticas, sala do futuro com equipamentos de última geração. Sala multiuso e o Global Learning Center. Nova União Cultural. O inglês que você aprende rápido e fácil. Oi, gente. Bom dia, São Paulo. Eli Correia, o que você faria se ganhasse 12 coças? 12 coças? Como é que é? É isso mesmo. Domingo, o Fofa Ganha vai sortear uma dúzia de coças num único prêmio. Esse Fofa Ganha, bem, eu já logo daria um pra minha sogra, pra minha mulher, pros meus filhos. Vendia três, quatro, fui na poupança. Sei lá, é muito coça de uma vez só. E ainda tem muitos outros prêmios. É no próximo domingo, no Fofa Ganha, a marca da sorte. A internet agora é livre. O Megaportal Terra está lançando Terra Livre. Internet com acesso gratuito e benefícios reais. Cadastre-se já. Terra Livre. A internet da liberdade. Mais um piscinão na zona leste de São Paulo. O piscinão Limoeio. Agora, muita gente vai ficar livre do problema das enchentes. Lembram como era, antes da construção dos piscinões Caguaçu e Bananal? Uma calamidade. Mas agora isto acabou. Não é mesmo, seu Douglas? Hoje em dia eu posso ficar sentado no sofá, sem me preocupar em levantar os móveis. E como estão as coisas aqui na região do Caguaçu? Agora, depois do piscinão, graças a Deus, a gente não deu nunca mais. E é exatamente isso que vai acontecer com o piscinão Limoeiro. As obras já realizadas ajudaram mais de um milhão e meio de pessoas a se livrarem das inundações. A prefeitura não é a única responsável em resolver o problema de inundações em São Paulo. Mas ela está fazendo a sua parte. Se todos ajudarem, enchentes vão virar coisa do passado. Prefeitura em ação. Amor pela cidade. Trabalho e seriedade. Preço baixo sim. Entrada não. Você está reformando, construindo, aí tem que pagar IPTU, IPVA, Escola das Crianças. Vamos reagir. Preço baixo sim. Entrada não. No Emura você compra sem entrada e ainda parcela o pagamento. Latex Acrílico Coral 79,90. Vem já fazer o melhor negócio. Toca Boa Nura. Atenção vestibulando. Se você quer fazer um dos melhores cursos na área de saúde, na Unixul você tem crédito. A Universidade Cruzeiro do Sul está dando 50% de crédito educativo próprio a todos os alunos que prestarem o vestibular para os cursos de odontologia, fisioterapia, enfermagem e educação física. É isso mesmo. 50% de crédito. Você paga apenas 50% da mensalidade durante todo o curso e o restante só a partir da formatura. Ligue 0800 555 789. Ligue 0800 555 789. Gaston, o que é isso? Uso do ar condicionado, 15 reais. Vocês querem me cobrar o ar? Nosso aparelho é eletrônico, senhor. O nível de ruído é mínimo. Ruído? Quem vai fazer sou eu. Cobrar 15 reais pelo ar é um absurdo. Houve um erro. Na verdade são 16,50. Tem 10% do serviço. Fui eu que liguei ele hoje. Hoje em dia querem cobrar tudo de você, mas a internet você pode ter de graça. Chegou o Net Gratuita. A internet grátis com a qualidade da internet paga. Mais uma novidade do Extra pra você. É a promoção Comprou ou Ganhou do Extra. Agora na compra de um eletrodoméstico, você ganha outro na hora e de graça. E paga tudo em 3 meses sem juros. Comprando este refrigerador Consul por 399 a vista, você ganha este tanquinho lábio de graça. Comprando esta impressora HP por 389 a vista, você ganha esta calculadora HP de graça. Comprou, ganhou, é só no Extra. Mais que barato, é de graça. Mais barato, mais barato, Extra. Ué, onde é que eu enfio o Covid? Será que é aqui? Chegou o Instax, a câmera instantânea da Fujifilm. Me dá um Instax. Me dá um Instax. Me dá um Instax. Ei, me dá um Instax. O que é isso, Abelardo? Me dá um Instax. Instax, qualidade instantânea como você nunca viu. Agora você vai ter a chance de tornar público todo o seu talento. Participe com suas canções do Festival da Música Brasileira. Inscrições de 1º a 21 de fevereiro. Procure a Rede Globo e peça o kit de inscrição. Apareça! Oferecimento Interligue, para Interurbano Nacional, diz que 023. Eterra, a internet mais sua do que nunca. Tá quase na hora! Passaram oito horas! Ataque! Contra o ataque dos pernilongos, você precisa de uma barreira que dure mais tempo. Para ter uma noite inteira de som tranquilo, livre de pernilongos, você precisa das pastilhas listradas de Ride Protector. Porque elas duram 12 horas. Ride Protector. Sua barreira contra os pernilongos. Por 12 horas. É hora do nome na lista. Do grito preso que se solta. Da emoção que explode. Lá na frente, é você. Demais. Etapa. Mais de você, em você mesmo. E aí